Fala gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor, tudo bem? Bom, a simpatia de hoje é uma simpatia forte, porém fácil de fazer. Qualquer um pode fazer. Essa simpatia serve para a pessoa te desbloquear, para a pessoa te procurar, para a pessoa te tratar melhor. Essa pessoa só vai ter olhos para você. Vai ficar calma e vai fazer as suas vontades, tá? O que você necessita? Um lápis, um papel sem pauta, um copo com sal grosso e um copo com água. Simples, hein, gente? Você vai escrever o nome da pessoa, a lápis, o todo, com a data de nascimento. Se você gosta da pessoa, você sabe o nome dela toda, entendeu? Não faz nem sentido você não saber, tá? Essa pessoa vai te desbloquear em 24 horas, tá? No máximo, no máximo em 24 horas ou 48 horas, tá bom? O certo são 24 horas, tá? Mas se ela não te desbloquear, der 24 horas, ela não te desbloquear, o que você faz? Deixa a simpatia até ela te procurar. Mas ela vai, gente. É porque tem gente que é ruim mesmo, mas essa simpatia aqui com sal grosso é muito forte. Bom, escreveu o nome dela todo no papel, vai dobrar o papel em três, em três, vai colocar dentro desse copo. Lembrando, não tem dia, não tem hora, não tem lua, faça quando você precisar, tá? Pode fazer que funcione. Botou o papel dobrado dentro do copo, você vai pegar o sal grosso e vai cobrir esse papel. Até cobrir, gente. Pode encher de sal grosso, entendeu? Ó, cobriu o papel. Você vai fazer o que agora? Você vai pegar água e vai botar esse copo pela metade com a água. Gente, funciona e funciona muito. Esse copo, você vai colocar ele atrás de uma porta, ninguém pode ver. Se na sua casa tiver gente morando com você, você vai pegar esse copo, vai tapar ele com alguma coisa e vai esconder. Deixa lá que essa pessoa vai te desbloquear. Quando essa pessoa te desbloquear, você tira o nome dela, bota no jardim, pega o sal grosso, joga fora e utiliza o copo normalmente. Gente, compartilhe essa simpatia, você vai gostar, se inscreva no canal. Caso precise de trabalho para amor, temos trabalho para amor também, fazemos. Meu WhatsApp é 21 98 773 8386. Temos tiragem, temos simpatias no canal todos os dias. Siga nosso canal no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Arroba Enigma do Oriente. Um abraço, valeu! Arroba Enigma do Oriente.